Umas de céus, umas de céus Vai encar, vai encar Vai encar, vai mais 번 Vai encar Vai encar Vai encar, vai encar Eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei Eu acho que é uma coisa mais rápida. É muito mais rápida. Wow. Come on, I'll be my friend Come on, I'll be my friend Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos.